E aí galera, bom dia, 10 e 15, dia 16 de abril de 2015, BR-16, estado de Minas Gerais, acabando de passar Itaubim, que estamos subindo a maior raiada aí, morro e morro, 29 graus, tá fresquinho, estamos aqui nos lajeados, aqui nesses paredão de pedra, montanha de pedra aí, olha a carga de gesso aí, o cara deixou a carga aí, desceu embalado na curva ali, não venceu fazer a curva, talvez ele tenha vencido fazer a curva, mas a carga não acompanhou ele, a carga ficou ali, traz montanhas de pedra aqui, subindo devagarinho, sem botar muita pressão no turbo, porque é aquilo que eu sempre falo, na subida o caminhão exige muito, se você pisar mesmo, botar muita pressão no caminhão, você pode ficar no meio da subida, ah, mas meu caminhão é potente, não tem problema, dirige suave, não há necessidade de você usar o extremo do limite do caminhão, para fazer uma subida, deixa ele trabalhar com uma certa folga, dirigindo suave, sem forçar demais o caminhão, assim você tem uma, uma dirigibilidade melhor, e você não força tanto os componentes do veículo, intercooler, ah, falar nisso, a hora eu vou fazer uma reportagem para vocês sobre intercooler, tem gente que não sabe o que é intercooler, né, é o caminhão intercoolado, ou quando começou a sair aqueles caminhões intercoolados com intercooler, pensa numa tecnologia, numa modernidade, eu não sei que ano que foi, mas, depois começou a sair aqueles Volvo, EDC, intercoolado, outros caminhões aí com intercooler, mudou totalmente a vida do caminhoneiro, com a tecnologia bem avançada, agora eu vou fazer um, uma reportagem aí do, sobre o intercooler, esse ônibus ali parece que está com o pneu interno furado, essa subidinha aqui dá até sono, pra ver, você vê um caminhão tombado na subida, e não entende porquê, pô, mas como é o cara tombando na subida, é o sono, fica assim, aí ó, o cara dorme mesmo, se ele não tiver dormido de noite, então, se o cara amanhecer, que tocou a noiteira, amanhecer, e pegar uma subida dessa aí, nessa horária aí, nove, nove e meia, o cara dorme, ah, dorme, é muito, é o que eu digo aí, ó, subindo suave, sem forçar o motor, sempre deixando uma, uma marcha a mais, de recurso, você, você poderia estar andando tipo numa sexta, mas você vai numa quinta, de boa, daí você tem uma, alivia um pouco o pé, e não força tanto o motor do caminhão, se você tem uma, além de você ter uma economia maior, você tem uma, uma folga, né, o motor trabalha mais leve, mais sossegado, a gente vê muito andante pra cá, inclusive eu, né, a gente vê nas pistas aí, do animal, cara, não é um andante, a gente vê muito aí, ó, andarilhos, vão pra São Paulo, vão pro Rio, tentar a vida, daqui um dia eles estão voltando de volta, porque vê que lá não é aquilo tudo também, o cara vai pra cidade grande, sem nenhum tipo de instrução, sem conhecimento técnico nenhum, sem nenhum curso de qualificação, sem nada, a tendência dele é virar andarilho, ou vai ter que trabalhar de peão igual a gente aqui, né, porque cidade grande, ela oferece oportunidades, mas você tem que conhecer a oportunidade, tem que ter um pouco de qualificação, senão você, você fica pra trás, porque a concorrência é muito grande, né, você não tem nenhum tipo de qualificação, você vai trabalhar no pesado, né, quando consegue trabalhar no pesado. Essa região aqui do Vado de Jequitinhonha aí, ó, é uma região muito pobre, gente, muito pobre mesmo, talvez seja uma das regiões mais pobres que no Nordeste, como vocês podem ver aí, ó, são só montanhas, não tem área de produção praticamente, né, muita pedra, eu não sei, talvez não seja isso, o que é que pode ser, né, é, tem a região do, 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 do Serra Gaúcha lá, aqueles lá também, é montanha e tem produção, né, uva, alguma coisa dá nesse lugar, se nasce mato, outra coisa pode nascer também, né, mas é uma região muito pobre, é uma região muito seca, é uma região muito miserável, quase do Vado de Jequitinhonha, Minas Gerais, Norte de Minas, muito pobre, seco, 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 seco. Sobe, 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 daqui a pouco nós para de subir, até Divisa Alegre lá ainda tem o subidão, olha uma raiada lá, ó, nos montanhas. Tá esquentando, galera, tá esquentando. Abraço aí pro Matheus Vinicius, ele mandou uma mensagem de inbox aí pra mim, tá chorando lá aqui que eu mandasse um salve pra ele, aqui eu mando salve pra esses caras aí, depois que eles não veem os vídeos, depois fica pedindo. Ah, você não mandou salve pra mim? Eu, Euclides, eu de Euclides, sempre curto meus vídeos aí, um abraço também, tudo de pão. Tô fechando o vídeo aí, galera, ó, passando esses ladeadão aí, ó, de um lugar aí que eles cortam essas pedras aí, ó, lá tem pra ser cortada, ó, pedra pra fazer paralelo, é pípedo, essas barraquinhas vêm de queijo, ó, cheio de queijo, aquele queijo de saco de bode, queijo de cabacinha, que eles falam, é pão esse queijo aí, é delícia. Daqui a pouco aí nós estamos em Divisa Alegre, ali, lá no posto Faizão, aí vai terminando um pouco aí, subida. Cheio de frases bíblicas aí, nessas, nessas, nessas pedras aí, Jesus voltará, Jesus salva, caminhoneiro, se tá difícil, Jesus resolve. Eu sou um homem de pouca fé, viu, não, não, queria ter um, como diz a Bíblia, um grão de mostarda de fé, mas, sabe, tem gente que é meio lunático nesses troços, é meio alucinado, reza e agradece a Deus, claro, sempre tem um ser superior acima de tudo isso, mas tem umas pessoas que são lunáticas demais, como em tudo, né, tudo que é, que é a questão que, se refere ao mistério, e que é a questão que se refere ao mistério, existe sempre um lunático por trás de tudo, teve aquele pastor, eu assisti um filme, que aquele pastor, Lúcia 1, lá que montou uma, uma comunidade, lá, pelo filho, fez todo mundo, beber veneno lá, e, todo mundo cometeu suicídio, acho que o maior suicídio em massa, na história, lá, mais de 150, 200 pessoas, tomou veneno lá, e se matou, se é lunático, velho, espera pra encontrar a vida eterna, que vai te lascar, acaba sem vergonha, depois encontrar a vida eterna, valeu galera, um abraço aí, galera do YouTube, dá um gostei, compartilha, comenta o vídeo, pra motivar a gente a fazer vídeo aí, aí fica bonito demais, quanto mais comenta, mais curte aí, mais dá gostei aí, dá um joinha aí, se inscreva no canal, que a gente vai, vai se animando daí, um abraço, pra todo mundo aí, pros homens, pras meninas, um beijo no corpo, quer dizer, um beijo no rosto, tudo de bom, e vamos seguindo viagem, vamos subir das montanhas aqui, eita coisa, vai, vai, vai cavalo, vai, 440 cavalo, puxando 34 toneladas, não é pra quem pode, vai, sempre nas canelas, valeu meu querido, bonito, tchau, tchau,